Queridos, vocês receberam essa folha, não receberam? Tá, eu vou explicar para vocês, eu já fiz isso muito no passado, durante um tempo, eu fiz isso na New Life dominicalmente, compartilhar com vocês a mensagem de maneira que você pudesse guardar. Dessa feita, eu fiz por uma razão muito específica. Hoje, eu vou falar com vocês aquilo que eu intitulei maturidade e espiritualidade. Na verdade, depois de ter dado esse título, eu fiquei pensando, esse título poderia ser diverso. Então, se você quiser mudar aí, não me ofende. Você pode escrever espiritualidade e religiosidade, você pode escrever maturidade e imaturidade, você pode escrever, será que eu sou cristão? Você pode escrever o que você quiser aí, o título é só um informativo. Mas por que que eu fiz? Porque as estatísticas mostram que vocês esquecem muito rápido o que eu falo aqui na frente. Não só eu, a qualquer outro pregador, a qualquer outro palestrante. Então, e principalmente, que às vezes as pessoas estão olhando para a gente, estão nos escutando, mas não estão nos ouvindo. A cabeça está em outro lugar. Porque você está pensando em diversos outros problemas. Mas você, tendo isso aqui agora, e eu espero, em nome de Jesus, que você não jogue fora, que você guarde, que você realmente escreva. Porque depois você para e reflita sobre o que está aí diante de você. Peça a Deus para confirmar no seu coração, para testemunhar. Porque algo muito sério precisa acontecer na comunidade que nós chamamos cristã. Nós somos o povo do amor, mas ao mesmo tempo nós somos o povo que mais trai, queridos. Isso eu estou dizendo para vocês de estatísticas. Nós somos o povo que mais fere um ao outro. Vocês sabiam que o gossip, que a fofoca, que a maledicência, segundo alguns estudiosos da religião, ela é muito maior na igreja, na comunidade cristã, do que lá fora. A infidelidade na amizade, a infidelidade pelo respeito e o caráter do outro, é enorme no meio da comunidade cristã. E ouvindo assim, a gente até pensa, bom, então não é uma comunidade cristã. E esse é um ponto muito sério para nós pensarmos. Porque a partir do momento que se chama igreja, pressupõe-se que é uma comunidade cristã. Na minha interpretação de todos esses problemas sócio-religiosos que estão acontecendo, e quem caminha comigo há muito tempo sabe o que eu penso, é que a grande maioria das pessoas que frequentam a igreja não são cristãs, elas são religiosas, elas gostam do ambiente, elas gostam da música, elas gostam de alguém da igreja. Elas fazem a fé como se fosse um piloto automático da sua vida. Basta você dar uma olhadinha nas reações que as pessoas têm dizendo ser cristão, os que não diferem nada de ninguém que não é cristão. Basta você ver estatísticas como essa que eu acabei de dar para vocês. Então hoje eu queria que nós tivéssemos coragem individualmente de nos expor ao Espírito de Deus, diante da cruz de Cristo, com algumas indagações importantes, porque agora vai uma complementação particular, não é bíblica, os momentos de maior transformação na minha vida foi quando eu tive coragem de fazer a mim mesmo perguntas desconfortáveis. Por exemplo, Manoel, você acha que você se comportou direito diante desta situação? Só eu falando comigo mesmo à luz da palavra de Deus, na influência do Espírito Santo de Deus, me vendo como que num espelho que refletia a minha alma, perguntas que foram difíceis para mim responder em diferentes momentos da minha vida, mas perguntas que foram absolutamente cruciais para que eu lançasse novos fundamentos, para que eu tomasse novas decisões, para que esclarecesse caminhos na minha vida, porque, querido, me ouça com amor. Nada, frequência de igreja, dinheiro que você der, trabalho que você realizar, nada disso salva uma pessoa. Salvação é em Cristo Jesus. E quando eu digo salvação é somente em Cristo Jesus, isso significa que quando nós somos encontrados por Cristo Jesus, há uma transformação em nós. E durante décadas, essas transformações foram salientadas, foram reforçadas, como sendo transformações do lado de fora, transformações do estereótipo, transformações que são muito mais para uma composição social do que o reflexo do coração. Por exemplo, a gente se veste de uma determinada maneira, a gente não vai em determinados lugares, a gente não fala determinadas palavras, a gente não faz ou não pratica determinados esportes. Eu ainda converso com pessoas absolutamente marcadas de forma negativa pela suposta fé cristã, que não é fé, é uma religiosidade, que quando rapazes, adolescentes foram severamente repreendidos pelos seus pais, porque, por exemplo, jogaram bola, e bola era, a bola era o baal, né? Uma vez eu estava vendo um pregador falar, e ele falou assim, porque tem o futebol. E eu fiquei pensando, o que será que é o futebol? Aí, rapidamente, deu uma girada assim no arquivo, na memória RAM, é porque tem o baal lá do Velho Testamento, e tem o futebol. Quer dizer, ninguém anda mais parando para pensar que as mudanças acontecem no interior. Então, nós podemos ser, e eu sempre recebo pedidos de pessoa, pastor, acho que a New Life deveria ser uma igreja mais restrita, mais punitiva, mais policiante. Eu me recuso, enquanto for pastor desta comunidade, a fazer isso. Por quê? Porque eu creio na transformação que vem da influência do Espírito Santo de Deus, na maneira com que nós interpretamos a vida, na maneira com que nós pensamos, na maneira com que nós nos vestimos, na maneira com que nós julgamos os outros, na maneira com que nós falamos sobre a outra vida pela qual Jesus Cristo morreu também. Ele não morreu só pela minha, só pela nossa. Ele morreu pela pessoa que a gente difama, pela pessoa que a gente denigre a imagem, pela pessoa que a gente faz os outros ficarem contra ela. Ela, é isso que eu creio. Então, meu policiamento, não é no que você come, no que você bebe, nem que música você escuta, na roupa que você veste. O meu policiamento é em ter cuidado que a minha reflexão teológica, que a minha caminhada com Deus, me impulsione a arrastar, a puxar, a desafiar vocês, a entenderem o que é o Evangelho de Jesus e o que é ser cristão. Então, é isso que eu quero, eu intento fazer nessa manhã, de coisa que eu falei assim para mim mesmo. Manuel, você está escrevendo isso para uma comunidade que você pastoreia há 22 anos? Mas presta atenção no texto que nós vamos ler. Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, está aí na folha para vocês. Num determinado momento do capítulo, ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, está aí um espaço para você colocar a palavra cansado, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí o texto continua dizendo, assim, Veja qual que é parte da minha perplexidade com o que nós chamamos de movimento cristão ou da igreja. É que nós vivemos em uma época onde a caminhada cristã está não só se polarizando, mas descrita de formas tão diferentes. Por exemplo, pessoas confundem modelo de igreja com espiritualidade. Essa igreja aqui é mais quente do que aquela de lá. Essa igreja aqui tem um culto mais espiritual do que o de lá. Por quê? Porque são igrejas, vocês estão me acompanhando, né gente? Que tem uma forma de expressão litúrgica diferente da outra. Então, hoje em dia, a gente caracteriza a espiritualidade da igreja, às vezes, pelo mover. Eu fico ali atrás, observando, orando por vocês, pedindo a Deus pelo nosso culto, um derramar do Espírito. Vocês não imaginam o quanto é lindo olhar ali de trás e ver as mãos de vocês levantadas e verem vocês celebrando e adorando a Deus. Mas, uma pessoa que estiver absolutamente contrita, caladinha, quieta, não quer dizer, necessariamente, que o seu nível de adoração seja inferior ao outro. Mas, hoje em dia, é assim. Forma de culto determina a presença de Deus. Se é longo, se é curto, que tipo de música que nós cantamos, que tipo de iluminação nós usamos. A política está determinando o que é cristão. Um político, o posicionamento político está sendo confundido com a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós um dia dissemos, é a nossa única regra de fé e prática. Ela é perfeita, ela é completa, ela é inerrante, ela é inspirada, digna de toda aceitação, aceitação apta para corrigir, para admoestar, para ensinar e, principalmente, para nos conduzir a Jesus Cristo de Nazaré. Palavra de Deus, queridos. O resto é outro quadrante da vida. A palavra do pastor, a palavra do político, a palavra do amigo, a palavra da pessoa com quem você vai conversar, a palavra de Deus é o nosso norte. A palavra de Deus é o nosso prumo. Hoje, nós confundimos igreja bem-aventurada na pregação do evangelho, se ela consegue atrair um número cada vez maior de pessoas e o crescimento é maravilhoso, se ela consegue engajar o maior número possível de pessoas, mas eu reli o trabalho de uma pessoa que se formou na mesma faculdade teológica que eu me formei alguns anos antes que escreveu uma série de livros maravilhosos onde ele começa a partir de uma experiência pessoal sendo pastor de uma grande igreja em Nova York. Um dia ele chegou em casa, sentou-se com a esposa dele e a esposa dele falou assim, meu bem, eu tenho algumas coisas sérias para te falar. Ele falou, o que é? Ela falou assim, meu desejo era me separar de você agora, mas eu acho que nós ainda podemos ter chance, mais uma coisa, eu não quero mais ser membro da igreja que você pastoreia. Aí ele disse, mas por quê? Ela foi e falou assim, porque você e a nossa igreja toda, eu inclusive, estamos adoecidos, estamos adoecidos. E ela disse assim para ele, nós perdemos o rumo do que que é ser de Jesus e nós criamos uma comunidade que tem muita atividade, que tem muitas pessoas, mas você vê a vida das pessoas mudando? Diz para mim. Aí ele foi se amildando e ele conta isso em todos os livros, ele faz o mesmo prefácio. Você vê as pessoas amando mais a Deus, não amando mais a igreja, se transformando pela renovação da mente deles, tendo uma nova mentalidade em Cristo? Então eu acho que não vale mais a pena e como não vale mais a pena, para mim deu, eu estou saindo da igreja e não é da que você pastor, não, é de toda. E ele disse que chorou profundamente, buscou a Deus intensamente e eles fizeram um processo de transformação daquela comunidade que até hoje abençoa milhares de cristãos ao redor do mundo e de certa maneira, é isso que eu também quero falar com vocês, não que eu estou saindo da igreja, mas é que, será que nós não estamos confundindo religiosidade com maturidade cristã? Será que nós não estamos confundindo tempo de convivência em igreja? E olha, parênteses, está tudo bem, nós estamos bem, não tem briga, nós temos bons amigos aqui, a gente convive com alegria e harmonia, as nossas finanças estão em ordem, nossos missionários estão sustentados, nossos projetos estão indo, muito bem, obrigado, mas você acha que a sua maturidade espiritual corresponde, por exemplo, a sua maturidade emocional? É só para você pensar um pouquinho, porque o apóstolo Paulo, e está aí na folha que eu disse para vocês, o apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto, no capítulo de número 13, assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, e eu fiz uma paráfrase aqui para vocês do versículo, eu entendia as coisas da vida como menino, eu respondia a vida como menino, as situações da vida, eu amava como menino, e vale lembrar para vocês que um menino ama você quando você dá uma balinha, quando você faz um cafuné, quando você brinca com ele um pouquinho, mas daí alguns dias ele esquece de você, porque aquilo não foi um amor com a solidez que só a maturidade traz para o amor, então eu amava como menino, eu brigava como menino, eu ficava zangado como menino, eu perdoava como menino, ajudava como menino, cuidava como menino, eu compreendia a fé cristã, e essa é a parte mais importante para mim no nosso diálogo nessa manhã, eu compreendia a fé cristã como menino, eu pensava sobre Deus como menino, mas aí o apóstolo Paulo continua também dizendo o seguinte, mas teve um dia que eu me tornei adulto, e agora é necessário que eu deixe de pensar, de reagir, ou de agir, de amar, de compreender a fé cristã, de entender quem é Deus, a igreja de Jesus, as pessoas, como menino, agora eu sou adulto, é preciso que eu encare a vida como um adulto, e aqui nós precisamos ter muito cuidado, porque são fases, e todas as fases da vida precisam ser bem vividas, há um psicólogo sociólogo chamado Erickson que ele escreve sobre as fases da vida, e ele diz que quando nós pulamos uma fase da vida, geralmente, perdão, isso vai se refletir em nós quando já estamos em outra, por isso que vocês veem muito homem já nos cinquentão assim como eu, querendo ser boyzinho, e muita mulher, faltou alguma coisa lá atrás que você não resolveu, que você não viveu, você não fica rindo não, porque eu tenho um vídeo seu, muito legal, tem muita gente, então, cada fase é importante ser menino, e é importante brincar como menino, viver como menino, é importante ser adulto, é importante ser adulto, pensar como adulto, porque o mundo precisa de gente adulta, a fé precisa de gente madura, que ame a Deus de todo seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, mas tenha maturidade, maturidade para pensar a vida, para responder as questões da vida, maturidade para expressar a sua fé, maturidade para viver a sua fé, maturidade para viver em comunidade, maturidade para abençoar, para ser abençoado, tudo tem a sua fase, agora sem maturidade, queridos, não haverá nunca equilíbrio, o menino é levado de um lado para o outro, seja pela influência paterna, materna, seja pelo meio ambiente que ele está, quantas crianças eu atendi no ano passado e nesse ano, adolescentezinhas, se cortando, pensando em suicidar, que a vida não vale mais a pena, porque alguém disse que é gordinha, ou você é feia, ou você é alta, ou é baixa, ou é magra, não importa, ou é preta, ou é branca, criança é assim, adulto não, adulto espera que ele seja centrado, que ele seja resolvido, que ele tenha suas lutas, que ele tenha as suas áreas escuras que precisam de luz, mas que ele tenha equilíbrio, inclusive, para olhar para estas áreas escuras, e com a lucidez, que só uma mente esclarecida e amadurecida podem reagir assim, vocês me entendem? Então, sem maturidade não há equilíbrio, sem maturidade nossas questões continuarão a ser resolvidas como criança, que faz bico, que faz birra, que bate o pé, que dá as costas para os outros, que se chateia com aquilo que não deveria ser tão forte assim, e que principalmente, irmãos, vê Deus como quem está com a mamadeira espiritual e a chupeta, o pacifier para acalmar os nossos ataques de birra, isso é criancice, isso não nos levará a nada, isso vai frustrar você, agora, parte de tudo isso que me movimentou a falar com vocês assim, nessa manhã, é porque eu encontro pessoas com uma longa caminhada religiosa, mas que o cristianismo não se instalou no seu coração, ele não sabe lidar com uma tentação, ele não sabe lidar com um ataque de ira, ele não sabe lidar com uma decepção, ele não sabe lidar com uma frustração que, by the way, faz parte da vida, nenhum de nós vai conseguir viver sem isso, nenhum de nós vai conseguir viver sem que a gente tenha alguns embates, algumas questões para realmente ponderar, então, o que que eu pensei, eu quero fazer primeiro algumas perguntas a você, seja sincero com você, essa folha é sua, está aí, ninguém está vendo, se tiver algum curioso, alguém que era acostumado a colar na escola, você fala assim, tira o olho da minha folha e cuida da sua, vamos responder juntos essa pergunta, você está feliz com a sua caminhada com Deus, você está feliz? Agora, seja, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se zanga, pode ser sincero, Deus não se zanga, sabe por que ele não se zanga? Porque ele já sabe, ele nos conhece, ele sabe a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, você está feliz? Eu devia ter colocado uma outra pergunta aqui, logo abaixo dessa, que eu tive a contenção madura de não colocar, se não existisse inferno, você continuaria seguindo a Deus, mas essa não está aí não, tá? Essa foi só o meu momento de tentação. Segundo, qual foi a última vez que você teve uma experiência marcante com Deus, marcante, sabe aquela coisa que vem no coração da gente, você diz assim, Deus botou o dedo na minha vida, eu senti, Deus me usou, ou Deus fez, ou Deus me quebrantou, aquela coisa que eu já experimentei, sei que você já experimentou, a minha pergunta é, qual foi a última vez que você sinceramente pode dizer para você, eu não estou dizendo experiência de arrepiar, eu não estou dizendo experiência da derme aqui, de coisa superficial, não, estou dizendo experiência que você fala assim, eu sei, que Deus estava comigo, eu sei que Deus botou a mão, eu sei que Deus me falou, eu ouvi a voz de Deus, qual foi a última vez? Você entende que a sua fé é viva, intensa? Você entende que a sua fé, a sua relação com Deus é contagiante? Veja, nós temos que nos proteger de um vírus, porque ele está tão aí, que se a gente der bobeira, ele nos pega, a sua fé é assim, ela passa para os outros, os outros pegam, pega de Jesus, porque ficou perto de você, fiquei perto do cara, peguei, jantei com o cara, peguei, nós fomos bater papo, olha o que aconteceu comigo, peguei, diz Jesus, responde para você, a sua fé faz isso, ser cristão, por isso que eu fiquei tentado a botar a pergunta do inferno, ser cristão é a sua vida ou é algo que você adicionou à sua vida? é uma edícula existencial, é um adendo, o que é? eu sou o cristão ou eu sou o que sou e adicionei aqui mais um elemento da minha vida chamado de ser cristão, que inclui ir à igreja, me comportar de tal maneira em determinados lugares, fazer tais coisas quando eu estou com alguém, tais coisas quando eu estou sem alguém e por aí vai, você é cristão ou você adicionou alguma coisa? você se sente mais como quem faz coisas para Deus ou quem anda com Deus? irmãos, eu tenho uma longa história e estrada, perdão, na caminhada cristã, eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem nada mais perigoso, mais perigoso do que qualquer heresia é o ativismo religioso, se você não crê no que eu estou dizendo, pegue como uma palavra de alguém que é mais velho do que você nessa estrada, por quê? guarda essa frase aí que eu vou te falar, que eu te falei, vamos caminhar um pouquinho já para o nosso final, vou te dar três conselhos nessa manhã, que eu creio que vem de Deus para a sua vida, primeiro, é uma pergunta, o que está faltando para que a sua espiritualidade seja mais madura e saudável? o que está faltando? eu acho que as respostas de vocês aí na mente vão caminhar assim, ah, pastor, eu preciso, eu preciso me envolver mais na igreja, eu preciso, sei lá, fazer parte de um pequeno grupo, eu preciso começar a servir na igreja, é isso que está faltando, eu preciso servir na igreja, eu preciso ter uma posição, ter um cargo na igreja, é isso que está faltando, eu me lembro de uma experiência que eu tive com uma mãe, cheia de paixão, de razão, porque o amor não se racionaliza, o amor apenas se sente e se reparte, e ela, numa vontade de ver o seu filho caminhar com Deus, ela falou para mim, pastor, eu só preciso me ajudar, eu falei, como é? ela falou, dá trabalho para o meu filho aqui na igreja, porque eu sei que se ele estiver envolvido com Deus, ele não vai voltar para as mesmas coisas, querido, deixa eu te dizer uma coisa assim, de todo o coração, terapia ocupacional, religiosa, tem vida, tem tempo de duração, terapia ocupacional, religiosa, tem durabilidade, tem data de validade, ela ajuda para te envolver, para te segurar, mas aí vem a frase, o que eu quero que vocês completem aí, o fazer, nem sempre estimula o ser, então você está dizendo, o que falta para mim, para eu ser esse cristão, pastor, mais maduro, mais fervoroso, mais de Deus, que a fé seja contagiante, que ser cristão não seja uma área da minha vida, mas seja a minha vida, o que está faltando para eu dizer para mim mesmo, eu estou feliz com a minha caminhada cristã, não é fazer, depende, fazer, nem sempre estimula o ser, a não ser que o seu fazer, seja resultado do seu ser, eu conheço pastores, que dizem assim, Manoel, eu só estou nisso porque eu não tenho outra profissão, eu só estou nisso porque eu estou agora, eu estou velho, o que é que nós estudamos no seminário? Nós estudamos religião, você vai usar religião onde? Fora da igreja, eu conheço crente que fala para mim, pastor, quando você quer que eu vou? Ou é aqui, ou é o inferno, então eu tenho que ficar onde, pelo menos, tem algum lucro, really? É assim que você quer viver, como cristão, como filho de Deus? É isso para você? Você acha que foi para isso, que Jesus morreu na cruz do Calvário? Você deve fazer, você deve servir, o nosso moto ali é love and serve, mas nós não podemos servir para ser, porque somos, servimos, a coisa mais importante é ser de Deus, e não fazer para Deus, porque você vai fazer para Deus, até o dia que esse fazer para Deus, não mais preenche os espaços, mais profundos de necessidade existencial que você tem, e você começa a questionar sua fé, e você começa a se esfriar, e você começa a se distanciar, e quando você pensar que não, Deus é uma referência religiosa para você, e não mais um pai, e não mais uma pessoa, e não mais alguém com quem você caminha. então, não é isso, não é isso, então, por quê? Está aí no número dois para vocês, porque o convite de Jesus, é para estarmos com Ele, leia o Evangelho, olha o texto que nós vemos, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, inclusive cansados de tentar ser um religioso que não dá certo, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e a nossa mente é tão adoecida, que quando nós falamos do cansaço da religião, outras pessoas estão puxando para uma vertente, que é tão maléfica, tão demoníaca, e tão destruidora, quanto é que eu estou tentando debater, ah bom, então, se é o peso da religião, então eu largo da religião, mas quando Ele diz, eu largo da religião, Ele larga da comunidade cristã, Ele larga dos princípios da fé, Ele larga da vida, que é exatamente a que nós queremos mostrar aqui para vocês, Jesus, o convite é, vinde a mim, não é vinde a igreja, vinde a mim, a igreja, essa reunião, esse prédio, eu estava caminhando aqui, nós tentamos fazer as coisas assim, no domingo passado, vocês saíram daqui, ali estava de um jeito, vocês chegavam hoje, estava de outro, então foi uma coisa intensa, mas prazerosa, e eu inúmeras horas aqui, durante a semana, nesse prédio, andando às vezes sozinho, e alguns irmãos que estão aqui desde o início, eu fico olhando para cada canto desse prédio, não é dessa igreja, essa igreja somos nós, você diz amém para mim? Desse prédio, e eu fico vendo, cada mudança que nós fizemos, cada reforma, cada transformação, e meu coração vai se enchendo de alegria, porque Deus nos proporcionou diferentes estágios, de uso e de proveito dessa edificação, para que a igreja de Jesus Cristo, que são vocês e eu, que somos nós, tenhamos um espaço de convivência, tenhamos um espaço bacana, tenhamos um lugar de relacionamento, tenhamos um lugar de ensino e de celebração, mas é vinde a mim, se você não veio a Jesus, querido, se você veio a igreja, e se você está recebendo aí agora uma ligação, se atende e diz assim, agora não dá, eu estou aqui ocupado, vinde a mim, busquem a mim, se aproximem de mim, vocês vão entender agora, porque eu estou falando isso, você vai falar, pastor, você está falando isso para a gente, que é crente velho aqui da igreja, velho não é só na idade, de tempo de caminhada, você está falando que a gente tem que ir para Jesus, sabemos disso, buscar Jesus, sabemos disso, ir a Jesus, se aproximar de Jesus, aprender de Jesus, caminhar comigo, Jesus diz, aprendam de mim, ele não diz aprenda do pastor, aprenda do político, aprenda do livro, aprenda dos posts de Facebook, das lives de Instagram, aprenda de mim, porque só eu, diz Jesus, posso aliviar essa carga que você carrega no coração, só eu, diz o Senhor Jesus, posso dar descanso para a sua alma, sabe essa angústia, sabe essa inquietude, sabe essa inconstância, sabe esse, num bom termo, desequilíbrio, existencial, só eu posso te dar, diz Jesus, então vinde a mim, e quando você vem a mim, tem um processo de despojamento, e tem um processo de abraço, você se despoja, daquilo que você trouxe, larga aqui, pega algo novo, irmãos, deixa eu tentar ser um pouquinho mais aberto com vocês, lida com os seus pecados, não esconda de trás de uma oração, não esconda de trás de uma igreja, não se esconda de trás de palavras de jargões, lida com os seus pecados, como é que eu enfrento essa tentação, de forma sóbria, influenciado pelo Espírito de Deus, aonde está, na comunidade cristã, na minha caminhada com Deus, a ajuda, para que eu possa, me tornar uma pessoa melhor, vencendo cada dia, os assédios que tentam me destruir, você pergunta, só em Cristo Jesus, só em Cristo Jesus, aí eu vou terminar, com a cara de bobo aqui, dando para vocês umas sugestões, você vai entender, porque é a cara de bobo, sugestões, para recuperar, sua relação com Deus, primeiro, ore, ore, irmãos, eu orei muito, by the way, corro o risco de cometer um pecado aqui, mas acho que eu não vou, os cristãos hoje não oram mais, oram, se é que pode dizer que isso é oração, parafuso da vida aperta, a gente ora para ter livramento, a gente vai comer, tem que orar, porque tem que benzer esse negócio, porque vai ter veneno nisso, e a gente morre, eu não estou dizendo disso, e eu não sou saudosista, eu gosto de coisas do passado, gosto de coisas do presente, não sou essa pessoa adoecida com saudar, saudar, melhor tempo, era quando a gente vivia, lá no coisa, ou por falar em lá no coisa, vocês acreditam que eu recebi um text message, que antes de começar o culto, dois minutos, porque eu ponho meu telefone, para não receber nem mensagem, nem ligação, dois minutinhos, tem um irmão querido aqui dessa igreja, que está em Michigan, num casamento, de uma família Emish, que eles, terceira geração de pastores, é um amigo deles, e um amigo meu, aí ele falou, pastor, o povo aqui, como que eles produzem na terra, tudo aqui é o que eles plantam, aqui nas fazendas, falou, eu cheguei na casa, de um pastor, para tomar café da tarde, ele tirou uma foto, e mandou para mim, queridos, um pote de manteiga, piracanjuba, em cima da mesa, eita, ei Jesus, isso é uma coisa espiritual, saquerá, turma, tem que editar essa mensagem depois, aí ele falou assim, qual é a possibilidade, no universo, de eu me encontrar, no interior de Michigan, numa família de Emish, que só como que as pessoas, de ter um pote de manteiga, piracanjuba, em cima da mesa, está aqui a foto, eu mostro para vocês, não vou falar, que você não vai encontrar, uma manteiga, governador da dares, não é mesmo, uma manteiga, vitória, 10 a 0 para mim, 10 a 0, irmão, vamos voltar para o texto aqui, nosso negócio, ore queridos, ore, me ouça, ore, aí o que eu estava falando, do saudosismo, quando eu me converti, a igreja que eu me converti, só cantava hino, não tinha esse negócio, que a gente naquela época, chamava corinho, chamava corinho naquela época, quer dizer, estava começando, tinha uma resistência danada, nas igrejas, na igreja que eu me converti, mas tinha um hino, que falava assim, sobre a oração, preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, orar é você parar, fechar os seus olhos, dobrar os seus joelhos, ou em pé, ou sentado, não importa, e falar com o seu pai, sobre o que? Sobre tudo, sobre tudo, tem inúmeros versículos na Bíblia, para te dizer que você precisa orar, mas eu quero te dizer o seguinte, ore, eu me atrevo a dizer para vocês, que a grande maioria dos cristãos, desta igreja, de qualquer outra igreja, e não adianta fazer campanha de oração, reunião de oração, madrugada de oração, meio dia de oração, tudo isso ajuda, mas isso é terapia ocupacional temporária, meu irmão, ore, você quer voltar, a ter paixão pelo Evangelho, por Jesus, ore, ore todos os dias, separe tempo para oração, pastor, não dá para eu separar um tempo, Deus não fica lá no calendário, era meio dia, já são uma hora da tarde, aqui é uma hora da tarde, você não veio orar, não, mas ore, seja de madrugada, se você gosta e não gosta de dormir, ore de madrugada, ore de manhã, ore de tarde, ore na hora do almoço, ore, diz amém para mim, que eu quero ver se você me entendeu, em nome de Jesus de Nazaré, volte a orar, você vai ver que você vai se aproximar de Deus, você vai ver que você começa a ter maturidade, você começa a ter percepções, você fala assim, de onde é que veio isso? Isso veio exatamente daquele que pode e só faz a nossa vida quando nós nos encontramos com ele. Segundo, leia a Bíblia, agora eu vou dar uma estatística pior para vocês, estima-se que 98% dos cristãos não leem mais a Bíblia, você quer ver uma coisa? Agora fica bem, bem sério aí agora, porque senão você se entrega. Qual foi a última vez? Eu não vou nem perguntar se foi essa semana, eu não vou perguntar se foi essa semana, vocês podem olhar para mim, não fecha o olho não, se foi essa semana, se foi o mês passado, não, qual foi a última vez que você pegou sua Bíblia, sentou, porque isso também para fazer de pé é ruim, sentou, pegou sua Bíblia, falou, vou ler a Bíblia, por favor, não minta para você, porque para mim é das a mera que resposta você me der, qual foi a última vez? Eu conheço pastores que não leem a Bíblia, tem a Bíblia como instrumento de trabalho, porque precisam pregar, aliás, eu sei que tem pastores me ouvindo, principalmente pela internet, e eu pergunto para você, pastor, qual foi a última vez que você leu a Bíblia, que você sentou com a Bíblia, abriu a Bíblia, falou, vou ler a palavra de Deus, qual foi a última vez que você fez isso? Eu não estou falando de você ler a Bíblia para você ter um versículo para falar na hora do dízimo, na hora do louvor, ou na hora de pregar, eu não estou falando para você ler a Bíblia, porque você vai no aniversário, e precisa dar uma palavra, eu não estou falando de você pinçar um versículo naqueles negócios que aparecem aqui no telefone celular, no seu reminder, eu estou falando para você, por favor, responda para você, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Agora, irmãos, como que nós esperamos uma espiritualidade contagiante? Diz para mim, como que nós esperamos uma igreja viva? como que nós esperamos que a gente sente com as pessoas e as pessoas vejam e sintam Jesus em nós, apesar de toda a falibilidade humana que nunca vai nos deixar até o dia que nós fomos transformados por Jesus? como? E aí, eu tive uma, não vou dizer que foi uma revelação divina, mas uma percepção apenas de exame, de prestar atenção, nós aprendemos a substituir, e aprendemos a substituir por aquilo que aparentemente dá certo, só que dá certo temporariamente. Volte a ler a Bíblia, pastor, não tem mais Bíblia, tem no telefone, tem no iPad, tem no papel, imprima, sei lá, me ouça em nome de Jesus de Nazaré, volte a ler a palavra do seu pai, é para você. Antes de ser a palavra de Deus para ser pregada no púlpito, ela é a palavra de Deus para você, medita nela. Como é que eu vou guardar puro o meu coração? Meditando na sua palavra. Por quê? Porque ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, Senhor. Palavra de Deus, queridos. Não viva de pregação. Ouça as pregações de quem você achar que deve, mas não viva disso, não se alimente só disto, leia a palavra, porque o que vai te confrontar é a palavra de Deus. Nós podemos ser mensageiros de Deus para ajudar você, para levar uma palavra para o seu coração, mas leia a palavra de Deus. Não me responda, por favor, mas você pensou qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Eu vou chutar. Muitos de vocês têm anos. Inúmeros de vocês têm meses que não leem a Bíblia. E eu estou falando de pastor, como eu já falei, estou falando de pastor, de ministro de louvor, de músico, de professor, estou falando de gente que senta nos bancos de uma igreja, porque não há diferença diante da cruz de Cristo. Nós somos todos os mesmos. São funções diferentes para o aprimoramento do corpo de Cristo, para a edificação dos santos, para que eles possam realizar o papel deles. É o que Paulo escreve. Mas nós somos todos os mesmos. Eu só fiz essas diferenças para vocês imaginarem assim, ah, mas o cara é pastor, ele lê a Bíblia mais do que eu. Deveria, porque além do mais, ele precisa conhecer. Mas não é assim. Por último, vamos acabar, né? O último aí. Terceiro conselho. Então, qual que é o primeiro? Ore. Segundo, leia a Bíblia. Terceiro. Eu pensei assim, eu vou botar isso lá, o povo vai falar, pastor, bota ré aqui esse desse. Pratique as disciplinas espirituais, queridos. Pratique as disciplinas espirituais. Veja, assim, eu tenho um desejo de até os meus 60 anos de idade, daqui a quatro anos, eu vou fazer de 100 a 120 milhas na minha bicicleta sem parar. Então, eu vou começar a praticar coisas que vão me ajudar. Eu vou tentar não ganhar peso, porque se eu ficar mais gordo vai ficar difícil, mais pesado. Eu vou tentar ter mais resistência muscular, mais habilidade para eu respirar por um longo tempo. Seja lá o que for que você vai fazer, a gente precisa praticar coisas que nos ajudam a chegar lá, concordam comigo? Então, eu vou te dar algumas das disciplinas espirituais que foram praticadas pelo Senhor Jesus e pelos seus seguidores na história. Por exemplo, o silêncio. Nós vivemos numa sociedade barulhenta de gente conversando o tempo inteiro de telefone e de ocupação na mente. Silêncio. E eu quero equiparar o silêncio à quietude. Silêncio não é só ficar calado. Ficar calado é uma coisa. Silêncio é acalentar a alma. É você dizer assim para você, a quieta dentro de mim, ó, minha alma, na presença de Deus, queridos. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você parou, a segunda, para contemplar. contemplar o quê, pastor? Contemplar o seu Deus. Ele é vivo, ele existe, ele não é uma figura mitológica, ele não é uma invenção da religião. Deus é vivo. Habita no meio do seu povo. Parar para contemplar a Deus. Ficar, ficar quieto em silêncio, em quietude e em contemplação do meu Deus. terceiro, jejum. Qual foi a última vez que você jejua? Não, jejuei, passou porque eu precisava passar numa prova, isso não é jejum, isso chama, sabe como é que isso chama? Propina espiritual. Tem uma outra palavra, suborno espiritual. É isso que chama. Não, eu vou jejuar para eu passar na prova. Você está dizendo o seguinte, ó Deus, eu vou fazer um negócio aqui, e presta atenção no que você está dizendo. Eu vou fazer isso aqui, eu vou me punir e o senhor faz a par do senhor aí para eu passar na prova. Jejum não é para isso, não, e eu não vou falar sobre jejum porque essa mensagem já está longa demais. Jejuar é para você aprender a se quebrantar diante daquele que é o único senhor de todas as coisas. É para você botar limites nos seus próprios desejos, é para você deixar com que Deus seja o seu maior desejo. O jejum é para mim, não é para Deus, é para mim, para eu poder me aproximar de Deus, para eu ser quebrantado, para eu entender que os meus apetites, você pode dizer, pastor, é só a boca. Não, querido. É por isso que você não controla a língua, é por isso que você não controla as suas reações, é por isso que você tem uma sexualidade descontrolada. Porque eu não faço jejum? Não, porque você não aprendeu a se submeter ao controle de Deus. jejue. Quantas vezes você achar que deve? Da maneira que você achar que deve, tira a religiosidade. Se eu chupar picolé, quebrei o jejum? A madureza, queridos. Então, eu te falei do silêncio, da quietude, da contemplação, do jejum, e vou falar da última. Aquilo que a gente chama de diálogo santo. Agora, cuidado, não é você chegar na pessoa e falar assim, ô, varão, irmã, marido e mulher que chamam o outro de irmão. Não é isso não, gente, isso não é espiritualidade. Diálogo espiritual. A Bíblia diz assim, que nós devemos falar, aliás, tem uma canção, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Falar entre nós com salmos significa que os nossos diálogos são edificantes e eles são também assim, olha, quando a gente precisa de que o coração da gente seja abençoado pela palavra de um outro filho de Deus. Sabe quem é esse outro? Sou eu e você. Na vida de alguém. Pratique isso. Pratique ser boca de Deus na vida das pessoas. Pratique ser de Deus. E eu vou concluir com uma frase que maturidade emocional e maturidade espiritual são inseparáveis, queridos. vocês me ouviram? Maturidade emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. Não é possível ser espiritualmente maduro enquanto permanecemos emocionalmente imaturos. Não é possível. É possível de acordo com a religião, mas não com a caminhada com Deus. e como eu estou dizendo de prática espiritual, como eu estou dizendo de retorno, eu quero fazer um retorno aqui. Um retorno a desafiar você a voltar para Jesus. A olhar você nos olhos, dizer para você volta para Jesus nessa base que nós conversamos. E eu queria que nós orássemos juntos numa oração de arrependimento, numa oração de petição, numa oração de entrega. Mas eu acho que você poderia considerar seriamente aí, querido, se você respondeu positivamente aquelas perguntas que eu coloquei, dependendo do que você colocou. Quem sabe essa é uma hora de você fechar o seu coração e dizer, Deus, eu não tenho sido cristão. Nada disso aqui, se você não ora mais, volta para Jesus agora e peça a ele, fala, Senhor, eu preciso e eu quero e eu vou em nome do Senhor ter momentos. E também não é com cobrança, é com impulso natural. Quero ler a Bíblia, Senhor, eu quero, porque, queridos, nós estamos cansados e sobrecarregados. E se o Senhor não aliviar esse fardo que está aí no seu ombro, você vai deitar-se com ele, ele vai consumir você. Pai querido, nós te adoramos nessa manhã, grande, grande ao nome do Senhor, poderoso, maravilhoso, nós levantamos as nossas mãos e nós celebramos o autor da nossa vida, nós adoramos com as canções, nós adoramos com as orações, nós adoramos com o nosso envolvimento na vida da comunidade cristã, com os nossos dízimos, ofertas, nós adoramos pensando na palavra, Pai, nós te adoramos, porque o Senhor é o único digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, mas Pai, nós te adoramos nessa manhã pelo teu imenso amor, pela tua paciência interminável, pelo teu socorro que é presente, pelo teu amor que vem nos resgatar e vem nos buscar, Pai, eu quero pedir ao Senhor agora, que nessa manhã, aqui na New Life e em outros lugares, onde essa mensagem for vista, ouvida, pessoas voltem para Jesus, mas voltem de todo o coração, ó Deus, e voltem a viver uma fé contagiante, uma espiritualidade, ó Deus, profunda, madura, porque esse mundo carece de ver filhos de Deus, Pai, e nós queremos muito ser desses filhos de Deus, Senhor, eu levanto as minhas mãos sobre a nossa comunidade, a New Life Church, e eu abençoo a nossa comunidade, os nossos irmãos, gente que está agora com profunda reflexão, que está agora pensando da sua vida, que foi confrontado pelo teu Espírito, gente que está entristecida consigo mesmo, gente que respondeu negativamente a todas essas coisas, Senhor, eu levanto as minhas mãos para abençoá-los com a presença do Senhor que restaura, que chama de novo, que levanta, que edifica, que reconstrói, irmão querido, que o amor do nosso Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo que nos salvou lá no Calvário, e que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, que nós sentimos aqui nessa manhã, que fala conosco, que põe a mão sobre a nossa vida, seja sobre nós, hoje, todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus, amém, amém.